Em primeiro lugar, a mobilização é muito mais dos municípios, da representação dos municípios, das entidades representativas do que do parlamento. Eu tenho dito nos próprios fóruns da CNM que o fundamental é uma posição firme para que não se repita o que aconteceu na reforma da Previdência. Nós, na reforma da Previdência, não tivemos a capacidade de resistir com as nossas posições legítimas. Essencialmente, a necessidade dos municípios participarem efetivamente da reforma e se incorporarem ao projeto que foi aprovado na Câmara Federal e que agora tramita em fase final no Senado Federal. Se nós não tivermos uma postura no sentido de que, olha, nós que representamos os municípios, os prefeitos, vice-prefeitos, operadores dos municípios, vamos desestimular a nossa representação política, os nossos parlamentares, deputados e senadores, a aprovarem a reforma tributária. Se não houver justiça federativa, se não forem incluídos os municípios na reforma tributária, de forma a que recebam mais recursos, se não for uma posição com essa firmeza, com essa característica, mais uma vez nós não vamos conseguir resultado nenhum. E é por isso que nós que defendemos essa posição, posição de firmeza, não é uma posição de desmerecimento das propostas, de desconsideração, não. Participar do debate, mas com muita firmeza de posição.